Bom, meninas, eu peguei um peito de frango e fiz o quê? Eu cortei eles em tirinha, assim, certo? Vou colocar aqui no potinho. Agora eu vou pôr aqui os temperos. Eu até dividi os temperos em colherada pra poder dar mais certo, né? Então, tem aqui colorau, orégano, alho e o tempero mix, ok? Então, vamos lá, começando por esse aqui. Pega um garfinho, né, e vai nascer. Agora você pega o orégano, bota também. Pega o tempero mix e bota também, né? Pega o alho. O alho você pode amassar, eu coloco assim porque eu quero, tá bom? O alho está assim, ó, certo? Esse é o alho, esse é esse aqui, certo? Olha, eu só de casquei e piquei, mas você pode amassar. E tem aqui um suco de um limão. Espelha tudo. Se você não tiver o limão ou não quiser pôr o limão, não precisa. Você pode botar só o vinagre. Se você não quiser o vinagre, também fica a opção, não precisa pôr nada, tá? Só o temperinho. Agora eu vou botar o sal. O sal eu não vou pôr muito, vou pôr aqui uma colherinha, né? Mas vai de gosto. Agora é só mexer mesmo. Aí você guarda pra você fazer ele, porque você tanto... Ele estava no congelador. Aí o que eu fiz? Esperei ele descongelar. Tem jeito não, menina, né? Que tem que ser com a mãozinha mesmo, certo? Ó. Outra coisa que fica gostosa aqui é o açafrão, meninas. Aí você deixa descongelado, depois você corta ele e tempera ele do jeito que você quer. Depois você vai fritando, põe ele na geladeira e vai fritando. Porque se você guardar ele sem temperar, ele vai estragar. fritando assim, você guarda ele na parte de cima e vai fritando aí conforme você precisa, ok? E ficando assim. Deixa eu dar uma lavadinha na minha mão. Agora eu tampo. E vou guardar ele pra mim fazer amanhã. Hoje eu não vou fazer, ok? É bom que se previca a vida, né? Isso é muito bom. E foi, meninas. Não esquece de dar o like. Bom, meninas, eu tô fritando o franguinho na banha, certo? Olha aqui, eu vou tirar esse daqui e vou colocar o outro pra vocês verem. Pega um papel toalha e coloca. É um franguinho simples, bem simplesinho mesmo. É um... É filhézinho de frango, sabe? Não gosto de falar porque é que é frango. É uma coisa estranha, né? Mas... Filhézinho de frango. Agora vamos colocar com o outro. Você vai mergulhar ele na farinha, só na farinha, ok? Porque ele já tá temperado. Temperei ele ontem. Bom, eu faço assim. Na verdade, isso daqui, meninas, na farinha, dá pra ficar sem nada também. Mas se você não passa nada, ele espirra. E na farinha fica bem sequinho, o tanto também. Eu tô fazendo na banha, mas se você quiser fazer no óleo, pode fazer. Na morqueza também, hein? Na macarinha, que você quiser. Aí você vai regulando aí o temperamento todo, hein? Na hora que esquenta bem, você abaixa. Depois você erra, que tem novo, eu faço assim. Pra ele ficar bem fritinho também. Agora, meninas, essa farinha que sobrou aqui, ó, é pouco, né? Mas se você for fritar frango amanhã de novo, ou então, pra fazer alguma coisa, você passa ela pela peneira e guarda pra você usar amanhã, tá bom? Eu vou pegar um potinho e vou fazer papel com alha nele. Ó, vou pegar o papel com alha e vou colocar aqui. Vou pegar o papel com alha e vou colocar aqui. Vou pegar o papel com alha e vou tirar o papel com alha e vou colocar aqui. Hoje é aqui, eu vou transferir. Vou colocar aqui. Aí depois que fritar esse eu coloco aqui também, depois eu tampo e deixo para usar ele também durante a semana. Eu vou botar esse papel aqui e vou botar isso. Então, eu vou botar esse papel aqui. Agora, eu vou botar esse papel aqui. Agora, eu vou botar esse papel aqui, mas eu não consigo fazer nada. Então, eu vou botar esse papel aqui, então eu vou botar esse papel aqui. Já viu uma coisa nessa? Eu vou botar esse papel aqui. Eu vou botar esse papel aqui. Eu vou botar esse papel aqui. E eu vou botar esse papel lá. Vou botar esse papel aqui. Olha, se você gostou, meu, não é só curtir e comentar, ok? Fala aí pra mim se você gosta de franguinho frito. Agora eu tiro daqui e coloco aqui de volta, certo? Então, vamos lá. Vou tirar. Vou colocar aqui. Fica bem crocante, bem sequinha. E não fica aquele filé seco, sabe? Que às vezes a gente cozinha ele, ele fica seco, não dá pra engolir, né? Esse não, esse aqui fica bonitinho, tá certo? Então, não esquece de curtir e de comentar. Que sábado eu vou no canal de vocês todos aí, tá bom? Não fui até agora porque ainda não deu. Tô indo de pouco, ok? E foi. E aí E aí